A equipe inteira dele, esse evento maravilhoso, então parabéns, Ciro. Diretora executiva da minha base, doutor Martinelli, Chaguri, Eduardo. Vem, veja através dos olhos meus, a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos, fora sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos, fora sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, na primavera ou em qualquer das estações, amigos, fora sempre é o que nós iremos ser, nas horas tristes, nos momentos de prazer, 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 nas horas tristes, nos momentos de prazer,